Mais um dia na vida de um droneiro sem dinheiro E vamos parar de enrolação, esse é o episódio número 2 O episódio número 1 já tá lá no canal do Youtube, eu mando também no Instagram e no WhatsApp, fechou? Então bora voar? Então bora E aí, como é que vocês estão? Episódio 2 E vamos voar, ó, vamos lá, eu vou entrar aqui embaixo E aí fazer um looping aqui, ó, pra cair aqui dentro, nessa clareira E entrar aqui de novo Mas é tipo isso, entendeu? Vamos lá Split S Isso, garoto Boa Isso é louco, é tipo isso, cara Nossa 2, 3, 0 Será que eu já tento? Acho que eu já vou tentar, hein, mano Ah Que ódio, cara Dá um medo, cara, que se você cair, você perde alguma coisa Você perde uma peça, o frame Não, deixa eu limpar a minha câmera primeiro, vai Não custa nada limpar a lente feira Olha a lente suja Então vamos lá, pessoal, agora vai, hein Se der merda, ninguém ri de mim Ah, arreguei Ah, mano Fiquei com medo de jogar o looping pra trás e parar lá na rua Eu tô com medo de parar nessas árvores aqui Ah, se eu tivesse o Turtle Mode, eu virava ele Sacanagem Resgatilha o bichinho, o Drone Olha, nisso que dá Esticado Voando no meio do mato Merda Bom, bateria 2 Vamos lá Ah, não tô conseguindo jogar Não, mas esse Split Shast também tá sem vergonha, né Ah, merda Por que que não vai, cara? Ah, não tá dando Ele tem que aprender a deixar mais, né Deixa mais O foda é que você perde a visão, rapaziada, ó No looping, ó Como é que é a sua visão Você é louco, cara Ah, legal Agora tem uma porra, ó Do mosquito Pô, gente, eu só tombei porque eu achei que tinha uma lagarta nas minhas costas Ela tá voando? Cara, nenhuma lagarta vai me perturbar agora Nenhum mosquito vai me impedir de conseguir essa manobra Vou conseguir Vambora Tá ventando, mas eu vou conseguir Uh, deu ruim, cara Alguma coisa aconteceu Alguma coisa aconteceu Sobe mais, mano Sobe mais É, hoje tudo começa a me incomodar, cara Lagarta Mosquito É, negócio do rádio aqui Começa a soltar Agora vai Ah, mano Ah, mano Ah, faltou só um pouquinho Ô, vento Um minutos É, zero Pronto Mosquito dentro do meu óculos Ah, não Tá de... Hoje tudo tá me incomodando Impossível, cara Tô enxergando aí É assim que eu piloto Ah, não Eu não acredito nisso, cara Eu perdi o receptor em pleno looping, cara Tá de saca Ah, impressionante, cara Impressionante Da próxima eu vou começar a gravar o óculos pra vocês também, rapaziada 10 minutos É, zero Uh Uh É agora que eu consegui Tá bom né Tá bom Deu uma empolgada agora Fazer o que né Tá bom então Vou lá jogar videogame Até que eu tô pegando Bom Vamos a análise Na minha tela deu RX loss Significa receptor Então receptor É esse negocinho que eu embulei aqui Pretinho Tá vendo Aqui embaixo Eu acho que ele tá meio amassado Ele tá mal colocado Esse aqui são os fios dele E ele deu RX loss Significa que eu perdi o receptor E o receptor é esse aqui Tá É E aí ele perdeu o controle Quebrou O suporte aqui E é isso E eu acho que por hoje é só Que agora eu fiquei assustado Porque ele perdeu o receptor Mas ele continuou Com a hélice rodando Então isso é perigoso Imagina pra ele Fazer o fly away Começar a voar embora E eu perder o controle Aí é osso Mas é isso Já tava na penúltima bateria mesmo Só tinha mais um E vamos a mais um troubleshoot Liguei o rádio Liguei o óculos Ele dá vídeo Tá vendo Tá dando vídeo Só que Eu fiz um teste aqui Geralmente ele aparece aqui Geralmente ele aparece aqui O sinal A intensidade do sinal do receptor Não tá aparecendo E os sinais de bateria Satélite É tão em azul Não tão branquinhos assim Então significa que o receptor Foi pra casa do chapéu Aí você liga aqui ó Ele não dá sinal de vida Então realmente Acho que eu perdi o receptor Ah outra coisa também Que se o receptor Não tiver comunicando com o rádio Além de não aparecer aqui Ele fica amarelo Não fica verde A primeira vez que eu fui voar Eu tava tirando a hélice Perdi essa Eu deixei cair Essa porquinha aqui Elas eram as originais Não eram coloridas assim Deixei cair Cabação né Todo mundo Tinha gente voando comigo E aí eu tive que ir embora Eu não voei Eu só fui colocar a hélice Derrubei Eu fiquei 40 minutos Procurando no chão Essa porquinha não achei Tive que ir embora Passando vergonha Fazer uma inspeção na mochila Vai que tá Tá com taturana Hoje foi